GTI, chefe, gostou da brincadeira, né? GTI é aquela coisa, é a continuação do sonho, então acho que esse aqui deve acelerar, hein? Motorezinho turbo, 2.0, dupla embreagem, o que você acha dessa combinação? Olha, esse é o carro que você mais vê na rua na Alemanha, é um carro que é um comunzão lá, assim, que o pessoal adora, e como lá as ruas você pode acelerar, é um chamativo. Uma coisa legal desse Golf, ele tem três modos de, se não me engano, acho que quatro modos de seleção, e eu acho que você vai querer o esporte. Uma varra. Será? Eu adoro quando o turbinho entra assim, hein? Aí sim. A mudança de marcha pra cima até que foi boa. Uma testadinha no freio. Ó, freio bom, cara. Até que a redução foi boa. E ó, você sabe que já vai rolar mais uma polêmica quando esse Volta Rápida for pro ar. Primeiro comentário, por que o Rubinho reduz no câmbio e não usa por boleta? Rubinho. Você num carro de corrida, você vira pouco volante, né? Você, ele, ele é, o carro é mais equilibrado, ele tem pneu slick. Lógico, a gente pode estar falando de outro tipo de categoria. Mas ó, olha a minha mão. Ela tem que acompanhar a manopla. De vez em quando a mão sai pra cá e aí a manopla ficou aqui em cima, entendeu? Então não existe o certo e o errado. Pra você é mais natural aqui. Pra você que nunca teve um carro com uma marchinha aqui, você vai gostar disso, né? Você vem, ó, tá na mão, é mais seguro. Mas pelo menos aqui, ó, você tem um delay pra chegar na mão e ela reduz. Aqui não. Aqui você, a tua mão tá muito mais pronta e quando você dá na marcha, você tá esperando que ela entre. Ali demorou três, três apertadas pra ela entrar. Por quê? Porque ela tem um bloqueio eletrônico que não deixa com que a marcha entre no giro errado e não quebre o motor. Isso é mais eficiência pro pessoal que tá, tá comprando o carro. Bom, agora contigo vai lá que você vai virar tempo, hein? Obrigado e obrigado por ter vindo com a camisa famosa aí. Quem conhece o GT sabe porque que eu vim com essa camisa, né? Agora fica divertido, hein? O GTI é sempre divertido. Ó, o freirinho, a cabecinha já vai pra frente. Esse carrinho é bem equilibrado. É um carrinho que, com 220 cavalos turbo, ele já fica divertido, ó. Ó, isso aí quer sair um pouquinho de traseira. Vamos, marchinha. Você viu quantas vezes eu tive que apertar? Ah, isso é pista. É pista, por quê? Na rua, você vai chamar, ele vai chegar no tempo. É que aqui a gente tá freando tão dentro, cara. Ó, esse entrou na segunda, ó. Ele tem um dispositivo que parece que o carro quer virar mais do que se ele estiver saindo de frente e parece que ele quer retornar pra curva. Isso é bom. O Golf GTI aproveitou a eficiência do turbo e do câmbio de dupla embreagem pra tracionar bem e entrar no top 10 do nosso ranking. O cheirinho de freio, de pista, isso mostra que o carro é forte. Por quê? Porque você busca um limite dele. A verdade é assim, um carro com uma potência bem legal. Você sair do farol, assim, e dar uma acelerada, você sente o coice. O freio também é bom. Acho que a grande coisa desse carro é que eu, particularmente, adoro a linha dele. As linhas bem homogêneas, assim. Então, eu sou super fã desse carro. E o ponto alto dele é a potência junto do equilíbrio de curva. Patina um pouco na hora que entra o turbo. Tem um lag e na hora que entra ele realmente faz com que patine um pouco a roda. Mas é um carro divertidíssimo de ganhar. Normal, esporte, eco, individual. Acho que o eco é melhor, né? Essa coisa toda da economia de combustível, da Fórmula 1. Tá muito preocupado em economizar combustível quando você vem aqui, né? Você vem só uma volta.